Pensando eco na hora da mudança? Então vem com a Dery, que aqui você cola com sustentabilidade. Com a fita Craft Eco, você fica tranquilo. Ela é 100% livre de plástico e foi produzida pensando em reduzir o uso de solventes, economizar água e energia. E tem mais! A fita Craft Eco Adery tem excelente adesão, mesmo em papelão reciclado. Além disso, ela também aguenta baixas temperaturas. Agora que você já sabe, é só usar a Craft Eco e ficar bem com o meio ambiente. Conheça mais sobre os produtos Adery acessando o nosso site e as redes sociais. Adery, colou, tá colado!